A paz do Senhor, crianças! Estamos aqui mais uma vez para aprender sobre a Palavra de Deus. E para começar esse momento de hoje, a nossa aula, vamos fechar o nosso olhinho e falar com o Papai do Céu. Vamos fechar o nosso olhinho? Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, pela minha família, pelos amiguinhos. Ah, Senhor, muito obrigado pelo alimento, obrigado pelas nossas roupas, obrigado por ter água sempre para a gente beber. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas e com a nossa família. Fica conosco. Amém! Amém! Hoje estamos na lição de número 12, que diz assim o título. Sai água da pedra para o povo de Deus beber. Quem é que gosta de água? Ah, a água, ela é essencial para a nossa vida. Se não tiver água, a gente morre de sede e a gente vai ficar tudo seco no sol, assim, queimando. E lá, quando Moisés estava no deserto, não foi diferente, tá certo? Eles precisavam de água, porque o templo lá era muito, mas muito, mas muito quente. Como eu disse a vocês, nas outras aulas que a gente aprendeu também, o deserto era muito, mas muito quente. De dia só tinha o sol e aquela terra seca, sem nenhuma árvore, para que o povo pudesse ficar lá embaixo, esperando uma sombra, para a gente ficar na sombra. Não tinha, mas Deus, ele cuidou do povo. Deus, ele mandou coluna de fogo e mandou coluna de nuvem. Cuidou do povo. O povo chegou na frente do Mar Vermelho e Deus mandou Moisés colocar, tocar com o cajado no mar. E o mar se abriu e o povo passou. Aí, depois disso, o povo foi andando, andando, andando. E o que foi que faltou? Faltou comida, faltou água. No primeiro momento que faltou água, qual era a água que tinha? Era águas amargas que tinha. Mas Deus, ele transformou a água amarga em água doce. Depois, Deus mandou o maná que caía do céu, para que o povo pudesse se alimentar. E Deus fez isso todos os dias que o povo estava no deserto. Então, será que foi pouco o maná que Deus mandou? Será que Deus cuidou, acho que, dois dias só que o povo passou no deserto? Não, o povo passou no deserto quarenta anos. É muito tempo. Mas Deus, ele cuidou do seu povo durante o deserto. E foi andando pelo deserto, andando pelo deserto, e o maná do céu continuava caindo, continuava caindo. E eles chegaram até a cidade de Refidim. E lá não tinha água. Era muito, mas muito seco. E o povo aqui, ó, foi todo mundo atrás de Moisés. Olha Moisés aqui com o cajado na mão. O povo foi atrás de Moisés e disse, Moisés, você tirou a gente do Egito, para a gente morrer aqui de sede. Como é que pode uma coisa dessa? E Moisés disse ao povo, mas Deus está cuidando de cada um de nós. Aí o povo ficou muito triste, muito triste, e começou a falar com Moisés. Disse, Moisés, a gente vai morrer aqui. A gente saiu lá do Egito, para morrer aqui nessa terra seca. Aí o que aconteceu? Moisés foi, se afastou do povo, chamou alguns anciões para ir com ele. Até o monte Oreb. E lá, Moisés, ele dobrou seus joelhos e clamou a Deus. Disse, Deus, o povo está pedindo água. E Deus olhou para Moisés e disse, Moisés, assim como tu fizeste, lá na beira do rio, que tu tocasse o cajado e o mar se abriu, assim tu vais fazer, perto da rocha. E assim Moisés fez. Moisés desceu lá do monte e chegou perto da rocha. pegou o cajado, pegou o cajado e bateu na rocha, bateu na rocha bem forte. E o que aconteceu? Saiu a água da rocha. E ali o povo, todo o povo, pode ir até a beira da rocha. E beber água. E todos ficaram satisfeitos, ficaram muito felizes. Assim como o povo estava morrendo de sede, com muita sede naquele lugar. Assim existem pessoas que estão assim. Como o povo de Israel estava no deserto, o povo estava com sede. Mas a sede que o povo de hoje está sentindo não é uma sede de água. E do que será? A sede? A sede que o povo está sentindo agora é a sede de Deus. Porque Deus, Ele é a água da vida. Quando a gente começa a beber água, a gente fica satisfeita, a gente fica alegre, fica feliz. A gente fica mais forte. E assim é quando a gente convida Jesus para morar no nosso coração. Quando a gente não tem Jesus no nosso coração, o nosso coração fica assim como o povo. Fica morrendo de sede. Fica perecendo nesse mundo tão mal. Mas quando a gente convida Jesus para morar no nosso coração. Ele vem habitar no nosso coração. E sacia a nossa sede. E na nossa Bíblia diz, lá no livro de João, no capítulo 7, e no versículo, qual versículo? No versículo 37. Na nossa Bíblia, ela vai dizer que Deus, Ele é a água que sacia a nossa sede. Vamos ler? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá certo? E você pode ler aí na sua Bíblia também. Na nossa Bíblia diz assim, No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vamos gravar só a segunda parte do nosso versículo de hoje. Vamos memorizar. Diz assim, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Está escrito lá no livro de João, capítulo 7 e o versículo 37. Que quando você vê alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que não tem Jesus na sua vida, você pode convidar a Ele a beber da água da vida. E o que é a água da vida? A palavra de Deus. Deus, quando a gente lê a palavra, a gente fica feliz, a gente fica saciado, a gente fica forte, para vencer qualquer dificuldade na nossa vida. Tá certo? Que você nunca esqueça, que Deus, Ele é quem dá vida a cada um de nós. Ele é quem sacia a nossa sede, não a sede de água. Tá certo? Mas, Deus, Ele foi aquele que cuidou do povo lá no deserto e Ele é o mesmo que continua cuidando de cada um de nós. Então, vamos agradecer a Ele, porque Ele tem cuidado de nós dia após dia. E também, existem pessoas que gostam de reclamar. Diz assim, Ah, está faltando isso. Ah, essa minha roupa é muito feia. Ah, eu não gosto desse meu cabelo. Esse meu cabelo é muito feio. Não gosto. Ah, não gosto da minha mão. Ah, ela é troncha. Ah, meu dedo é assim. A gente tem que agradecer a Deus, porque Deus, Ele fez tudo perfeito. E Ele sabe tudo o que a gente precisa. Ele sabe que a gente tinha que nascer com esse cabelo, tinha que nascer com esses dedos, essas unhas, com tudo, porque Ele faz tudo perfeito. Então, vamos agradecer a Deus, porque Ele nos fez perfeitos. Imagem e semelhança a dEle. Para que um dia a gente possa ir morar aonde? Lá no céu. Vamos agradecer? Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu cuidado com a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou do povo lá no deserto. e até hoje tem cuidado do seu povo aqui na terra. Obrigado pelo alimento, pelas vestes. Obrigado por eu ter sido feita desse jeitinho, que eu sei que foi o jeito perfeito que o Senhor nos fez. Obrigado por tudo. Amém! Amém! E até a próxima aula. A próxima aula é a última aula do ano. Não perca que vai ser a finalização dessa história, tá certo? Tchau! E até a próxima semana! Olá, criançada! A paz do Senhor! Chegamos ao Natal! Eu trouxe dois amiguinhos para vocês hoje. Trouxe Lika. Como é que você está, Lika? Depois desse tempo todo que você passou descansando, como é que você está? Eu estou muito feliz! Ah! E Liko! Como é que você está, Liko? Eu estou muito feliz, Tia Glaze! Ah! Todo mundo está muito feliz! Agora eu vou perguntar, Liko, qual é o verdadeiro sentido do Natal? Você sabe? Vou perguntar, Liko. É Papai Noel, tia! Papai Noel! É verdade, Lika? Não! Ah, bom! Vamos explicar, Liko! E alguém que ainda não sabe, o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus! Jesus, ele nasceu para salvar todo mundo! E um dia, ele vai nos levar para o céu, mas só vai para o céu quem aceitar a Jesus, tá certo? Vamos orar e agradecer a Deus pelo Natal, por ele ter mandado o seu único filho para morrer por nós e nos salvar. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pelo Natal, muito obrigado porque o Senhor enviou o seu único filho para morrer por nós tão pecadores. Mas o Senhor mandou Jesus para nos salvar de tudo. Amém! Agora, vamos louvar uma música do Natal? Vamos! Vamos! Vamos sonhar e se alegrar As estrelas no céu estão a brilhar O maior milagre aconteceu Noite de paz Noite de amor Menino nasceu Nosso salvador Trazendo a luz e vida pra você e eu Papai do céu o melhor presente já nos deu Foi Jesus o menino que nasceu Nos salvou e a vida Ele nos deu Papai do céu o melhor presente já nos deu Foi Jesus o menino que nasceu Nos salvou e a vida Ele nos deu Vamos sonhar e se alegrar As estrelas no céu estão a brilhar O maior milagre aconteceu Noite de paz Noite de amor Menino nasceu Nosso salvador Trazendo a luz e vida pra você e eu Papai do céu o melhor presente já nos deu Foi Jesus o menino que nasceu Nos salvou e a vida Ele nos deu Papai do céu o melhor presente já nos deu Foi Jesus o menino que nasceu Nos salvou e a vida Ele nos deu Jesus é o nosso salvador Ele nos deu Jesus é o nosso salvador Jesus é o nosso salvador Feliz Natal! Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 819-8286-7808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você!